E uma casa na rua Maria Chardon, no bairro Moinhos, foi arrombada durante a madrugada de quarta-feira. O proprietário registrou na tarde de quinta que foram furtados, entre outros objetos, uma furadeira, um multímetro digital automotivo, um relógio medidor de pressão de combustível, um botijão de gás e, acreditem, três fardos de cerveja. O material estava no primeiro piso da residência.